Operações básicas que a gente esquece quando mais precisa. Você está lá fazendo a prova do Enem e se depara com a divisão com vírgula. Não sabe como fazer? Vem cá que eu te mostro. Eu tenho 2,4 dividido para 0,6. São dois números com vírgula. O que eu faço, professor? Primeiro passo é eliminar essas vírgulas. Como? Vamos multiplicar por potências de 10. Aqui, a ideia é eu pegar essa vírgula e arrastar ela aqui para o lado. E transformar esse 2,4 em 24. E para arrastar essa vírgula para cá, o que eu faço? Eu tenho que multiplicar por 10. Então, eu vou multiplicar por 10 e transformei em 24. Porém, tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Então, se eu multipliquei por cima, também vou multiplicar por baixo. 0,6 vezes 10, eu vou arrastar a vírgula para esse lado aqui. E o 0,6 vai se transformar em 6. Agora ficou mais fácil, porque 24 dividido por 6 é igual a 4. Até o próximo. E aí